O elevador sem destino, versão brasileira, é advertência. O elevador sem destino. O elevador sem destino. O elevador sem destino. Ovinos tem que botar a mão em algum lugar. Cuidado com as mãos. O táxi vai estar aqui dentro de um minuto. Aqui ele pegou o elevador. Pode ir no táxi também, se quiser. Acredite, vou ficar muito feliz quando terminar essa pecinha do fazendeiro. Daqui a pouco a gente vai embora. Já era a hora. Já era a hora. As galinhas não ficam muito espremidas nas gaiolas? De nada, tem bastante espaço. Eu não suportaria. Ah, quando elas virem os galos que tem lá. Vamos logo. Você sabe onde fica o elevador? Senhoras e senhores, espero que tenham tido uma noite divertida. Ah, eu adorei. Oi, ótimo. A noite é uma criança. Vamos nos divertir mais um pouco. Eu adorei. Vem cá, vem cá, vem cá, que não vai escapar não. Peraí. Não foi mais alguém pra descer? Não, não tem. Eu acho que vem preto é mais. Deixa eu ver se não. Seu óculos, deixa. Você tá babado. Não seja apressadinho, não dá pra esperar não, é? O que é isso? O que é isso? Acho que foi um raio. Foi um raio e tanto, hein? Nossa, se foi. Ah, não acerto, foi em porto-circuito. Não, não acerto. Alô? Alô? Ah, também não está funcionando. Espero que isso não demore muito. Duas garrafas de champanhe e uma lata grande de caviar. Ah, é engraçadinho. Ah, na certa foi um fusível. Não deve ser nada sério. É, é isso mesmo. O zelador está examinando a caixa de fusíveis. Não deve demorar. O elevador está preso. Mas que droga. Nossa, tão calor aqui. Vem cá, enquanto a gente espera. Você é muito animadinho para o meu gosto. Não dá para esperar. Menino, já está se sentindo mal? Será que eles sabem que estamos presos aqui? Que não podemos sair? Olha, está preso entre dois andares. Bom, isso resolve um dos problemas, certo? Mas o elevador nem se mexeu. Que coisa estranha. É. Uma luz vermelha. O que? A luz vermelha está acesa. Uma luz vermelha. O que? Uma luz vermelha. Estou ficando sufocada. Klaus. Isso aqui está parecendo uma sauna. O que é que ele tem, hein? O que foi? Olá. Olá. Estão me ouvindo? Não tem ninguém aí. Eles não querem ser perturbados. Vem, quietos. Quietos. Está tudo bem aí? Eu espero que seja a chove certa. Eu também. Isso. Vai abrir. Não é essa. Mas tem que ser. Ajudem. Ajudem. Rinos. Rinos. Meu Deus. O que está acontecendo? Meu Deus. Meu Deus do céu. Socorro. Socorro. Meu Deus. Não acha que devíamos chamar a polícia? Não há motivo para entrarmos em pânico. Olha. Já está descendo. Meu Deus, você quer que eu quebre o pescoço? É uma emergência, está com muita pressa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por que não traz para ele um brinquedo sem bateria para variar? Bateria? Esqueceu? Sou eu quem tem que ficar ouvindo barulho o dia inteiro. Você sabe que ele gosta disso. Nossa, ficou com um olho lindo. É, ele sabe direitinho onde atingir. A culpa foi sua. Sabe como o Harry é ciumento? Eu só estava conversando com ela. Isso agora também é proibido, hein? Devia ter socado ele também. Mas de jeito nenhum, ele é muito mais forte. Papai, a sirene parou de funcionar. Ele não liga a mínima para isso. Conserta para mim? Agora não, mais tarde eu vejo isso. Mas é uma emergência. Está na hora de você se vestir e ir para a escola. O pai da Irene tem um peito cheio de cabelo. Ah, é? Como é que você sabe? Eu vi quando a gente estava na piscina. É mesmo? Bert, pare de ler na mesa. Você pode fazer isso na escola. Mas o papai também está lendo. Mas o seu pai não vai passar o dia na escola. Karen, por favor, agora coma. Papai, eu vou também ter cabelo no peito? As meninas não têm cabelo, elas têm caroços. Caroços? Como assim? Ei, papai, a gente não tem caroços, não é? Seios. As mulheres têm seios. Mamãe, quando eu vou ter também seios? Quando você aprender a não conversar na mesa. Alô, aqui é o Bert Adela. Tá. É pra você, papai. Alô, bom dia. É? E o que houve? O ar-condicionado? É, às vezes esquenta muito. Não. Eu dou uma passada por lá. Qual é o endereço? Uhum. 14. Tá, pode deixar. Eu faço isso. Até já. Agora chamam você em casa também, é? Um elevador ficou preso ontem à noite. Querem que eu veja o que houve. Na certa, é uma bobagem. Restaurante Icarus. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Veio ver o elevador? Soube que ontem fizeram uma festa no elevador. E quase foi a última festa deles. Vou dizer ao superintendente que já chegou. Aqui é o Kate. O mecânico dos elevadores chegou. Quer mostrar para ele onde é? Tudo bem. Ele já vem. Obrigado. Também foi a uma festa ontem à noite? Não, briguei com uma porta. Sou o Bush. Adelar. É o ar-condicionado do elevador que não está funcionando. E uma das gaiolas ficou presa. Uma o quê? Ah, sim. Acho que foi a do meio. Mas parece que já está funcionando. Deve ser aí que está o defeito. O ar-condicionado está perfeito. Eu só limpo essas coisas. Ah, você chegou. Ravenstein, Construções Natan. Gerência e Desenvolvimento dos Projetos. Construtora Real. Dirigimos o edifício. Adelar. Espero que consiga consertar bem depressa um elevador novinho em folha. Não, estou vendo problema com o elevador. O ar-condicionado está funcionando bem. Como não ver problema? O senhor não sabe que quatro de nossos visitantes desmaiaram? E quase morreram. Pode olhar. Que coisa estranha. Quatro pessoas no hospital em estado grave. Tem que haver uma explicação. O senhor não acha? Vou olhar todos os circuitos. Talvez tenha havido um problema elétrico em algum lugar. Ah. Pode ter sido esse o problema. Verifique, por favor, com cuidado. Mostre o caminho à senhora Adelar, por favor. Eu tenho um compromisso. Se precisar de mim, me procure no sexto andar. Agora, encostem a mão direita no pé esquerdo e... Espere! Obrigado, Sr. Bush. Está se sentindo bem, Dr. Kraivang? Estou, estou. Eu não posso correr. É só isso. Obrigado. É psiquiatra. O consultório dele é aqui. Que bom. Pode deitar no próprio sofá. É. O que tem mais no edifício? De tudo. Escritórios, firmas, um restaurante... agência de aplicações, importação, exportação. Mas está quase tudo vazio. Não é de admirar com o preço dos aluguéis. Para mim, está bom assim. Bem tranquilo. Pronto. Chegamos. Não, esse é o décimo quarto. Devo ter apertado o botão errado. Tem me acontecido muito. Estou ficando velho. Olha só isso. Duas janelas quebradas. Como se eu já não tivesse muito o que fazer. Tudo bem. Eu limpo mais tarde. Nada de anormal. Com certeza não houve curto. Eu não conseguiria trabalhar nisso. É complicado demais. Você entende mesmo disso? É o meu trabalho, né? Eu fui treinado para isso. Isso. Também faz parte daqui? O microprocessador fica aí dentro. É isso que guia o elevador. Ah, o chips, eu sei. Uhum. Poxa. É complicado mesmo, né? Foi uma pena o que aconteceu com o seu colega. Ah, o Brooker. Ah, ele é um bom sujeito. Ficou um tempão fazendo a última revisão e apesar disso... não está funcionando. É, mas pode ter havido alguma causa diferente. Ah. Bom, eu vou deixar você trabalhar. Ah, o elevador vai ter que ficar parado? Não, eu acho que não vai precisar, não. Ah, ótimo. Não é bom subir 15 andares pelas escadas. Se quiser tomar um café, passe pela minha sala. Tá. Eu passo lá. E aí Está funcionando? Uhum. Agora, pense um pouquinho na sua mãe. Tá. Tá? A mamãe chegou. Empresa, esconde os dentes e corram pra cama. Você também, Karen. Mas vocês ainda estão acordados? Vamos, já pra cama. Félix, já são nove e meia. É mesmo, eu nem reparei. Se fosse por você, eles ficariam acordados a noite inteira, né? Você conversou com a professora dele? Conversei, eles estão muito melhor na escola. Viu? Ele não é tão bobo como você pensa. O que houve com aquele elevador que foi ver? Nada sério. Deve ter sido um curto-circuito. É verdade que pessoas quase morreram sufocadas? Tinha acabado de sair do restaurante. Alguma coisa que comeram, sei lá. Tanto barulho por nada. É, mas a minha função é verificar. Temos que manter os clientes satisfeitos. Isso é verdade. Não joga fora, não. A tampa. Eu guardo as tampas. Mas pra quê? Quando eu juntar cem, a gente ganha uma viagem ao Havaí. E por que você quer ir ao Havaí? Já fomos à nossa ilha no ano passado? Você deixou de ser romântico, né? Não, isso não é verdade. Bem que eu gostaria de estar navegando no rio, ao luar, nos braços de alguém... Tá bom, tá bom. Então põe onde eu falei. E onde é? Do lado da cafeteira. O senhor pode me dizer alguma coisa sobre a vista? A vista? É, pra minha mãe é claro. A vista do apartamento. Ah, é fantástica. Posso garantir. De um lado, a floresta é cheia de árvores, como o senhor pode ver. E do lado oposto, ficam as águas azuis do Mediterrâneo. Mas já falamos sobre isso muitas vezes, senhor Vink. Já está na hora do senhor se decidir. Vai querer o apartamento? É claro. Mas é tão caro que a decisão não é tão fácil assim. Mas é tão bom que o senhor e sua mãe não vão se arrepender. Vai ser uma surpresa para minha mãe. Uma surpresa excelente. Coitada, ela nunca sai por causa da cadeira de rodas. Então por que quer adiar mais, senhor Vink? O contrato do Olugev está aqui. Quer a caneta emprestada? Não, não. Obrigado, eu tenho a minha. Agora, o senhor assine aqui. Isso. Obrigado. Agora outra assinatura, por favor. Tenho que assinar de novo? É, para a nossa administração. Pronto. O senhor vai gostar pelo resto de sua vida. Pode acreditar. Tomou a decisão acertada. Sabe o caminho do elevador? Sei, não se preocupe. Eu acho sozinho. Dê lembranças à sua mãe. Darei sim, obrigado. Tanto. 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 Sr. Vink, sua caneta, o senhor esqueceu de pegá-la. Ah, como eu sou descuidado. Foi um presente que significa muito para mim e eu não sei o que faria sem ela. Obrigado. Por nada. Bom dia, Sr. Vink. Bom dia. Ah! 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 Ah, você disse alguma coisa? Ah! Não disse nada, não. Ah, pensei que tinha dito. Agora, notícias do trânsito. O que é isso? O que é isso? Eu vou ter que beber sozinho O que é que você faz nas horas de folga? Namora? Eu sou noivo Quer dizer que tenho uma noiva? É, é isso aí, a gente vai se casar no mês que vem É mesmo, as pessoas não pensam em outra coisa Pois eu vou te contar Quando eu era marinheiro, eu tinha uma garota em cada porto Faturava alto naquele tempo Era mesmo Acho que é por isso que sou resistente à penicilina O que é que foi? Eu ouvi um barulho Você está nervoso, é só isso Eu também estaria se fosse me casar no mês que vem Não, eu ouvi mesmo São os ratos Sabia que uma vez encontraram o elevador cheio de ratos mortos? Havia dúzias de ratos lá dentro Se é o movimento que você está querendo, é melhor procurar outro emprego O elevador Tem alguém no edifício, o elevador está subindo Que estranho A escada Vamos surpreendê-lo, depressa Está no décimo andar Está subindo Está no décimo quinto É no restaurante, não é? Vai ver que está com fome Está bem? Kate Kate O que foi? Tem alguém lá embaixo Tem um homem caído lá no poço Me ajuda Me ajuda, que droga Fala, meu avô, eu faço alguma coisa Eu vou ligar para a administração, eu não sei o número Meu Deus O elevador O elevador Meu Deus O elevador parou Kate Kate, onde está você? Kate Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus O esquadrão do vício, aquilo era pior. Eu me lembro quando um daqueles psicopatas pegou uma moça na rua e levou-a pra casa. Deu umas pílulas de dormir pra ela, pra que ficasse quieta. E depois com uma serra elétrica, afiadíssima, por sinal, cortou a moça em dois. Não consegui almoçar naquele dia, acho que entende por quê. Depois a gente se acostuma. Obrigado. Existem muitos loucos por aí. Bom, pode ser um simples caso de rotina para você, mas não pra mim. Eu não posso acreditar que isso tenha acontecido. Isso não é possível. Tinham me garantido que esses elevadores eram completamente seguros. E então acontece uma coisa dessas. Não é o primeiro acidente com elevadores que encontro. E também não será o último. Eu não gosto de elevadores. Sempre que posso, vou pelas escadas. É muito tempo para se ficar num lugar apertadinho. Eu sofro de claustrofobia. Por isso resolvi ser um policial e não um criminoso. Assim eu posso botar os outros dentro daquelas estrelas pequenas, em vez de terminar na prisão. Faz ideia de quantas pessoas ficam presas em elevadores por ano? Não, não faço. Cem? Duzentas? Entre. Ah, Smith. Acabei de perguntar a este cavaleiro se ele sabia quantas pessoas ficam presas por ano dentro de elevadores aqui. Diga a ele. Duzentas e cinquenta mil pessoas. Mas tudo isso? Duzentas e cinquenta mil. E isso é em nosso país, por ano. São os fatos. Esteve no hospital? Estive. O segurança não está falando com o Nexo. Os médicos dizem que está em estado de choque. Talvez tenhamos que esperar vários dias para ter uma declaração. O que não ajuda na investigação. A única coisa que entendi é que havia mais alguém no edifício. Aparentemente, eles estavam atrás dele. Alguém no edifício? Um ladrão? Ele não disse mais nada. Deve ter alguma coisa com o que houve. Pode ser. Vamos procurar alguns sinais de roupa. Vamos ter que esperar por enquanto. Logo que o nosso amigo estiver em condições de falar, começamos as investigações. Ele é a única testemunha. E o cego? É, era o senhor Mário Svink. Deve ter caído no poço. Ele esteve aqui para falar sobre a compra de uma casa no sul para a mãe dele. Parece que foi um outro acidente. Já chamaram o mecânico? Já está aqui desde cedo. Deve terminar logo. Como vão as coisas? O que? Quem é você? Sou o Mick DeBeer, da revista Novidades. Revista Novidades? Ah, sei. Já vi na cama do gato do amigo meu. Nossos leitores estão nos lugares mais estranhos. Não chegou um pouquinho atrasada? Já tirei minhas fotos pela manhã. Pensei que não tivessem deixado ninguém atrasada hoje. É, quase todo mundo pensou. Isso é muito interessante. Você é da Rising Sun? Não, da Companhia dos Elevadores. A Rising Sun faz a parte eletrônica. Isso interessa aos seus leitores? É para mim a coleção particular. Eu soube que está trabalhando aqui o dia inteiro. Estou sim. O que foi isso? Isto aí é o ar circulando no poço. Faz com que os cabos vibrem. Não precisa ficar comigo. Você está aqui outra vez? Eu não pedi que saísse. Está bem, está bem. Já vou indo. Gravatinha linda. Foi um prazer, Cavaleiros. Boa tarde. É uma gracinha, não é? Sinto muito, senhora Adela, mas as regras aqui são muito severas. Querem saber como vão indo as coisas? Já verifiquei todos os circuitos elétricos. Essa é a coisa mais importante. É o lugar mais provável para uma pane, mas eu não encontrei nada. Tudo está funcionando normalmente. Pena que as vítimas não possam dizer o mesmo. Os controles das portas estão perfeitos. É claro que eu não tive tempo para uma investigação mais detalhada. Eu deveria examinar lá no poço, mas levaria tempo. E os elevadores ficariam parados? É, eles teriam que ficar parados, sim. Eu li nos jornais sobre um acidente num cruzamento envolvendo dois carros. Os dois se chocaram de frente porque os sinais de trânsito não estavam funcionando. E adivinhem? Qual foi o motivo, Smith? Dois ratos. É, acharam dois ratos. Na caixa do relé foi o que fez as luzes se apagarem. Os ratos não têm nada a ver com o que acontece aqui. Por que não? Não me surpreenderia. Um elevador não se move sozinho. O que acha? Não. O que você quer? Achei que você seria a pessoa ideal para eu pedir uma carona. Você sempre entra num carro de estranhos? Depende. Da cara do dono. Pra onde é que você vai? Para o centro. Está com sorte. Estou indo para lá. Sorte não tem nada a ver com o meu carro. Está tão sério? Ah, é? O que está acontecendo com aquele elevador? Já perguntou à polícia? É claro. A conclusão, por enquanto, é que foi um acidente trágico que será investigado. Serão tomadas medidas para que acidentes não aconteçam mais no futuro. Já tenho bastante para um bom artigo. Mas deve haver mais coisa. Se fosse esse o caso, teriam dito a você, não teria? Você é um especialista. Conta a honra. Tem que haver um motivo. Ninguém é decapitado daquela maneira. Talvez um parafuso solto. De onde tirou essa ideia? O porteiro me disse. Um dos elevadores já ficou preso. Não foi o mesmo problema. Que pena. Por quê? Teria dado ótima história. Seria bom, né? Tem muito acidente com o elevador. Dirigir um carro é muito mais perigoso. Os elevadores atuais possuem vários mecanismos de segurança. Praticamente nada acontece. Talvez aconteçam muitos acidentes e a gente nem sabe. É conspiração? Quer um cigarro? Não, obrigado. E o Neto, sua esposa? Casado há muito tempo? Quase dez anos. É, bastante tempo. É mecânico de elevadores há muito tempo? E você é jornalista há quanto tempo? Deve ser uma... chatice. Ficar subindo e descendo pelo poço. É, muito chato. Você não quer ir lá comigo para ficar subindo e descendo também, não? Tá bem, tá bem. Vou calar minha boca. Você mesma, né? Só meus artigos. Bem, muito obrigada. Você foi legal. Foi um prazer. Você mora aqui? O quê? Eu perguntei se mora aqui. Não, aqui é o meu escritório. Eu pensei que você morasse aqui. Não, quem moraria no escritório? É, mas é que o... Se tiver alguma novidade sobre o elevador, liga pra mim na revista, tá? Pode deixar. Até logo. Eu ligo sim. A gente se vê. Sua mulher está aprendendo rápido. Elas estão nos ganhando, hein? Será que praticaram em segredo? Não. Ela leva jeito. Olha, Fleto. Olha só. Ó, Fleto. Vê. Esquece o trabalho. Você está tão preocupado. A culpa não é sua. Essas coisas acontecem. Como é que você está? Vamos buscar bebidas. O que você vai querer? Sei lá. Traz uma cerveja. E você, água mineral? Não, uma cerveja. Não, isso engorda muito. Então está bem. Traz uma água mineral. Tenho que ficar alargando todas as calças dele. O Félix podia ficar mais alegre hoje, não acha? Ele se envolve demais com o trabalho. Eu não consigo entender isso. Eu posso servi-los? Dois taças de vinho e uma cerveja e uma água mineral. Entre vocês dois está tudo bem? Entre Félix e eu? O que pergunto? Tem certeza de que não há outra pessoa? Outra pessoa? Outra mulher? Isso acontece nos melhores casamentos. Não, o Félix não é desse tipo. Que ideia. Nunca se sabe, não é? Não. Você não conhece o Félix. Acho ótimo. Porque é terrível quando uma coisa dessas acontece com um homem. Há muitos anos eu disse ao meu marido. Se algum dia existir qualquer sinal de outra mulher, você pode escolher. Ou você vai embora ou eu vou. E ele tem se comportado direitinho. Não teria peito pra isso. Surpresa, encontrei a peça que você queria. Maravilha, muito obrigado. Vai me ajudar muito. Viverta-se. Uma checagem mais detalhada? É um exagero. Temos muito trabalho. Você me sentiria muito melhor. Tem alguma coisa errada. Compreendo como se sente, Félix. Mas você não tem culpa das coisas que estão acontecendo. Desde que a própria polícia ache que foram acidentes, eu não tenho motivos para achar que existem outras causas. Mas eu queria saber o motivo. O que está acontecendo não é normal. O elevador está em boas condições. O broker examinou no mês passado. Virou tudo pelo avesso. Passou várias semanas na checagem e foi muito minucioso. Eu soube que ele também teve problemas. Quem lhe disse isso? Eu ouvi dizer. Você sabe que é o nosso último modelo com equipamento eletrônico e de segurança mais moderno. Foram despendidos muitos anos de pesquisa e um montão de dinheiro. Não é de admirar que a manutenção seja um pouco mais demorada. Leva tempo para se sentir como essas coisas funcionam. E o livro de manutenção? O que está querendo dizer? Não existe um livro de manutenção? É mesmo. Que estranho. Você procurou bem? E não encontrei. Não faço ideia de onde posso estar. Eu vou perguntar ao Stine a responsabilidade dele. Mas quanto às suas funções, isso é tudo completo. Se houvesse alguma coisa errada com o elevador, o broker teria descoberto. Por que não tiram os dias de folga? Para que folga? Eu estou me sentindo muito bem. Escute, Félix. Dentro de alguns meses, vamos fazer aquele serviço para o exterior. Isso significa muito trabalho para todos nós. E este não é o momento de criar problemas. Problemas? Você está querendo trabalhar direito. Você é um bom mecânico. Um dos melhores que temos. E já que toquei no assunto, eu estou pensando em promover você. Vou ver o que posso fazer. Conversaremos sobre isso mais tarde. Alô, Young-Bron falando. Um pouco inconveniente no momento. Sabe de uma coisa? Vou me aposentar e deixar a minha sogra trabalhar. Uma boa ideia. E aí, Félix. Nois, pai. Escuta, você sabe aquela loura da administração? Loura? É, da administração. Eu marquei um encontro com ela. Você afirma tudo. Dizem que ela se depila lá embaixo. É mesmo? Cresce tanto assim? Olha, eu só vou poder te contar tudo depois, tá? Pode acreditar. Ah, que droga. Salame outra vez. Vem cá. Conheci bem o Brooker. Brooker? Não muito. Eu fui visitar ele no sanatório. Sabe, ele está muito mal. Ele nem me reconheceu. Por que pegou? Você acha que ele seria capaz de fazer alguma armação com algum elevador? Que tipo de armação? Será? Soltar parafusos, por exemplo. Que tipo de coisa, né? Não. O Brooker, não. Ele era um cara esquisito, sabe? Mas adorava elevadores. Eu fiz alguns trabalhos junto com ele. Ele só falava sobre elevadores. Não, Félix. Você está enganado a respeito dele. É, mas eu acho muito estranho alguém mudar assim da noite para o dia. É, mas acontece com algumas pessoas. Um minuto estão bem e de repente você sabe como é que era. Eu já estou indo, chefe. Por que não faz uma visita nele? Talvez ele já esteja bem melhor. Eu sei, cara. Desculpe, esqueci completamente. Não, nós somos sócios, não vou esquecer. Eu vou mandar aquela cotação para você. Não, já vai trabalhar. Claro, dê lembranças da esposa. Sim, claro. Ótimo, até logo. Ele nunca dá. O quê? Essas lembranças. Ah, não? Sabe, às vezes acho que ele sabe o que estamos fazendo. Que nada, ele está muito envolvido com o trabalho dele. E você também. Precisa relaxar de vez em quando. É sócio. O que houve? Espere, eu não quero que ninguém descubra. Você nunca se preocupou com isso antes. E a sua secretária só volta depois, nas duas horas, não é? Temos que ser descrito. Vem, 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 vem. Relaxa e aproveita. Ninguém vai descobrir isso. Quer um golinho? E se o Herbert está em chegar? Não se preocupe com ele. Está com o namorado da hora do almoço. Ah, sim, é verdade. Hoje é quarta-feira, esqueci. Oh, querido, vamos deitar lá no sofá. Onde está sua filha? Brincando lá no hall. Não se preocupe. Não se preocupe. Não sou por lá no fazê-lo. Três textos. Não se preocupe. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não vejo nada de errado. Não? Olha. Acusados de subornar políticos e de espionagem industrial. Que é de errado. Muita gente faz isso. Eles apareceram na televisão. Apareceram, é? Com uma espécie de programa científico. Ah, é? E quando foi isso? Na semana passada, eu acho. Não assistiu? Não. Mas aposto que alguém viu. Vamos tomar um café? Você me conta qual é o problema. Tá certo. Eu acho que compreendi. Num elevador existe uma parte mecânica e outra eletrônica. A parte eletrônica guia os elevadores. Evita que todos vão ao mesmo tempo pro mesmo andar. E também controla as portas. Exatamente. É o que se poderia chamar de cérebro da instalação do elevador. E você acha que a parte eletrônica seja a causa de tudo? E é a Rising Sun que fornece a parte eletrônica. Aí quando seu colega descobriu que era, ficou louco. É. Acho que sim. Mas por que ele teria enlouquecido? Talvez ele também tenha um parafuso solto. Isso não é brincadeira. Por que está tão preocupado com esse elevador? Porque faz coisas que não deveria fazer. Eu também faço coisas que não deveria. É, mas não é uma máquina. Obrigada. Está vendo? Ele está com outra mulher. Com outra mulher? Eu sabia. Ele tem outra mulher. Aquele desgraçado. Vamos. Por que não vai à polícia? Não tenho provas. Não iam acreditar. Aqueles recortes não disseram muita coisa. Fiquei sabendo mais sobre a situação. A que horas é seu encontro? Estou indo para lá. Ótimo, então. Como assim? Você não vai sozinho. E por que não? Eu vou com você. Eu não posso levar uma repórter comigo. E por que não? Entrada proibida. O que é por que não? O que é por que não vai para? É. O que é por que não vai falar com o homem? Micky, fique quietinho. Sr. Rodolf Koller, apareça a diretoria, por favor. Em que posso servi-los? Boa tarde, eu tenho uma entrevista. Qual é o seu nome? Adelar, Félix Adelar. Sim, o senhor tem uma entrevista com o Sr. Krohn, no departamento de pesquisas, às 4h45. Está exatamente na hora. Ele está sem o interfone, vou falar com ele pessoalmente, por favor, aguarde um momento. O senhor que é seu, guarda isso. Por quê? É o Sr. Adelar? Krohn. Pensei que viesse sozinho. Esta é uma colega minha, nós trabalhamos juntos. Colega? É um trabalho estranho para uma mulher. Acha? O que posso fazer pelos senhores? Infelizmente, tenho pouco tempo. Bom, hoje de manhã, alguém da sua firma checou a instalação eletrônica de um elevador em que eu estou trabalhando. É possível, nós costumamos checar nossas instalações regularmente, é rotina, é sempre depois de alguma consulta com nossos clientes. Eu fiquei pensando se haver alguma coisa errada com o elevador. Com a nossa instalação eletrônica? Com o mecanismo guia. Não, não, fora de questão, é impossível. Testamos nossos microprocessadores nas circunstâncias mais difíceis. Mas, não se esqueça de que temos uma reputação, Manteras. Sim. Eu entendo muito pouco de eletrônica, mas por que nada poderia estar errado? Senhor Adelar, nossa companhia fornece as instalações eletrônicas para o mundo todo. Para elevadores, fábricas, hospitais, reatores nucleares, tudo, enfim. Gastamos milhões em pesquisas e no desenvolvimento de uma nova tecnologia. Não nos damos ao luxo de cometerem enganos. Os sistemas de nossos microprocessadores são 100% confiáveis. São feitos aqui? O quê? Desses tais sistemas. Em parte, sim, mas a maioria vem do Japão. Aqui nos concentramos na adaptação e na manutenção. Senhor Adelar, lamento, mas é tudo que posso fazer pelo senhor. Eu não me importaria em ver como são feitos. Não tenho tempo agora, sinto muito. Também não, nós temos outro serviço. É, temos que verificar um elevador, um parafuso solto. Obrigado pela sua atenção. Foi muito gentil. Foi um prazer. Se precisar de mais alguma coisa, pode marcar uma entrevista. Pode deixar. Faça isso. Não achei convincente. Você também não foi. Tomara que não tenha me metido em mais encrenca. Acreditou nele? Se houvesse alguma coisa errada, ele não iria admitir mesmo. Mas o que você acha que está errado com a parte eletrônica? Eu não faço ideia. O que você acha? Tem receita nova? Está um pouco queimado. Isso acontece quando fica no forno tempo demais. Eu não fiquei no trânsito porque eu quis. Bert, pare com isso e tire esse boné. Papai, o que é adultério? Adultério. Bom, eu explico quando você for um pouquinho maior. Por que não explica agora? O quê? Diga a ela agora o que é adultério. Afinal, você conhece bem o assunto. É um especialista. Especialista? Não banque o povo. Estava com outra mulher hoje à tarde. Nós vimos você. Liguei para a fábrica e ninguém sabia onde você estava. Pois eu fiquei sabendo. Seu sem vergonha. Espera aí. Que negócio é esse? Passou o dia inteiro com aquela mulher. Só isso. Eu já não sirvo para você, não é? Está cansado de mim, não é? Eu não admito. Não vou mais ser tratada assim. Alô. Não. Não, estamos jantando. Olha, eu posso ligar para você depois? O quê? O quê, professor? Eu o que é famoso por causa dos computadores? Não. Não. Pode ser amanhã? Na universidade. Tudo bem. Uhum. Eu sei onde fica. Tá bom. Até amanhã. Tchau. Ah, ela é estudante. Não é nada do que você está pensando. Ela é jornalista. Que ótimo. Melhor ainda para você. Depressa, crianças. Como um rápido. Papai tem um encontro esta noite. Isto é um chip. Isto é um chip. Para algumas pessoas, a maior descoberta na história da humanidade. Para outras, a maior ameaça. Na realidade, esse tipo de chip tem somente um milímetro de largura. Um chip tem milhares de transistores microscópicos. Atualmente, existem chips por toda parte. Sem os chips, a sociedade moderna não seria capaz de funcionar mais. Logo, logo, teremos chips dentro do corpo humano para regular a pressão sanguínea. É uma revolução que não tem fim quanto às suas possibilidades. E não vai demorar muito para que os chips substituam certas funções do cérebro. Se eu fosse imbecil, que garanto que não sou, um chip no meu cérebro faria com que eu pensasse como uma pessoa normal. Conte a ele sobre aquele computador americano. Há algum tempo, fizeram um computador nos Estados Unidos com os tipos mais modernos de chips. Um dia, o computador começou a funcionar de uma maneira totalmente inexplicável. Ninguém conseguia entender mais nada. O computador começou a fazer seus próprios programas sozinho. Tornou-se impossível controlá-lo. Ninguém conseguia detê-lo. Então, o que foi que eles fizeram? Eles saíram, cavaram um buraco e cobriram o computador com terra. Enterraram. Mas havia alguma coisa errada com os chips? Era o que parecia. No último ano, cientistas dedicaram muito do seu tempo na redução do tamanho desses chips. Antigamente, tínhamos um computador que era tão grande quanto uma sala. Deixa eu ver. Sim, aqui está. Este computador fazia a mesma coisa que esses pequenos chips fazem hoje. Vamos voltar no tempo. E isso somente há uns 10 anos. Os chips estão ficando cada vez menores. E é aí que reside o perigo. Certas coisas que podem influenciar os programas dos chips agora podem ser mudadas. Quanto menor os chips, tornam-se menos confiáveis. Mas que tipo de influência? Magnetismo, estática, eletricidade, temperatura, raios ultravioleta, radioatividade. Quando os chips ficam expostos a essas influências, correm-se o risco, quando for o caso, de uma reprogramação automática. O que significa que farão coisas que não deveriam fazer. No Japão já se fazem experiências com o que chamam de biochips. São chips não muito maiores do que uma molécula. Num determinado momento, construíram um computador, um protótipo, com chips feitos unicamente de proteína. Dá para imaginar o chip feito de uma substância orgânica? E isso funcionou? Foi um fracasso completo. Aparentemente, os chips eram tão instáveis que passou a haver uma reprogramação constante. E o mais fascinante é que esse chip de proteína começou a se multiplicar indefinidamente, entenderam? O computador estava produzindo seus próprios chips. Começou a crescer? Ouviu isso, Félix? E eles enterraram esse computador também? Eu não sei. Talvez ele tenha cometido o araquiri. Por hoje é só. Espero ter sido de alguma ajuda. Obrigada novamente. Boa noite. Boa noite. O que acha disso, Félix? Eu não acredito em uma palavra. É impossível que os chips comecem a se multiplicar. Por que é impossível? Um computador que começa a crescer. Tem certeza que esse sujeito é mesmo professor? É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele sabe do que está falando. Eu acho que ele está certo. E que a Rising Sun construiu alguma coisa do tipo naquele elevador. E seu amigo Brooker descobriu. E foi por isso que enlouqueceu. Eu também. Se continuar ouvindo você. Você não quer acreditar. Por que não descobrimos quem tem a razão? Como? Ora, aquele computador está no edifício, numa caixa de metal, no andar de cima. Quero invadir mais casas. E aí veremos quem tem razão. É, eu entendo. Daria uma ótima história pra você. Muito obrigado, mas eu já tenho muitos problemas. Preciso brigar também com o meu chefe. E só porque um amigo seu conta uma história esquisita sobre computadores que dirigem suas próprias vidas. Aposto que está com medo. Pode até ser. Vem comigo? Não, vou pegar um táxi. Não, vou pegar um táxi. Quantas vezes vou ter que lhe dizer. Se quiser bancar o palhaço, faça isso nas suas horas de folga. E se não gostar, pode pedir demissão. Pois foi o que eu te disse. Parem com esse bate-papo, mocinhas. Mas que cara de pau sem fio? E se não gostar? O que é isso? 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 É isso? Não tem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A sua mãe deve estar feliz E as crianças? Olha, eu não sei o que você quer, mas... Quanto tempo você pensa em... Escuta aqui, eu não quero saber mais dessa brincadeira, idiota, ouviu? Alô? Sim, na redação? Qual é a reclamação? Ah, só um minutinho que ela está morta. Só um minutinho que ela está morta. Resolvia o mostério do reclamar. Obrigado, meu deus. Obrigado, meu deus. E aí E aí Você foi longe demais desta vez. Tivemos alguns problemas. Quando começou esta história ganada, o que nada daria é errado. Se alguém descobrisse, seria um desastre. Ninguém vai descobrir. Não posso enganar meus técnicos por mais tempo. Nunca deveria ter escutado você. Só Deus sabe o que você tem feito este tempo todo. Existem alguns problemas, mas vou encontrar a expansão. Não quero mais saber das suas experiências. Preciso descansar. Preciso. Pensar. Você é um homem doente, Crohn. Muito doente. O que é um homem doente. Muito bem. Tivemos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Eu sempre perco a melhor parte. Calma. Tchau. Por que demorou tanto? Como eu ia adivinhar o que faz nas horas livres? O que ele está fazendo aqui? Tchau. 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 Ele estava muito doente. Tchau. 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 Tchau.